Olá galera, aqui é o Pena e hoje para o canal 2 de RMGames, a gente vai fazer uma corrida aqui em Spa, só por diversão mesmo, principalmente um pouco o meu SA aqui, 5 minutinhos, na chuva, vamos ver como é que vai dar aqui. Caracas! Tem que entrar bastante aqui o ponto de alteração. Spa com chuva. Aí sim. Vai passar pelo menos um carrinho aqui. Vai passar pelo menos um carrinho aqui, tá? Boa noite. Vamos lá. A reta ali eu consigo passar eles. 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 A reta ali eu consigo passar eles.